Chama no Pistola Vlog, olha! É a loja do bicho velho, olha! É a loja do bicho velho, olha! É a loja do cacastro, aí deu certo nós tomamos uma coca e apertamos as munhecas. Eu vou rapaziada, conheci o pistolão aí, só vai. É nóis, faz hora que nós somos amigos pelo Whats, como dizem, né? Verdade! Conversamos faz hora e hoje graças a Deus deu certo nós apertar as munhecas. Só o Todd! Gravar o carro dele pra vocês, hein? Positivo! Aí sim, gurizada! O que acharam do carro do homem? Vou sair daqui, senão já me atropela. Será que é rebaixadinho ou não? Suspensão a ar. Rodinha de alumínio pintadinha, olha! Olha o tancão da nave. Escapamentinho boiadeiro. Por isso que eu falo, né? Quem sabe da alta lenta não tem, né? Tem gente que empeteca o caminhão e enche de coisarada e não fica bonito, né? Frentinha abaixo, tanquinho de alumínio, escapamento. As rodinhas. Olha só que top! E aí eu vou mostrar o molejão pra vocês verem. Olha o molejão do carro da hora. Tudo mola, gurizada. As badaninhas curtinhas, da Rux. E aqui tá escrito bem certo, ó. Coloque Deus no início e Ele cuidará do fim. E em Deus mantenha a minha fé. Amém? Show de bola o carro do homem. Carlão lá do Curitiba. Bora dar um abraço pra galera do Curitiba lá. Matheus. Pia do Granito, tudo gurizada. E vai me dar tudo mal, amém. Tá bom pra vocês ou não? Tipo pia pançudo, né? Olha, na próxima mostremos a interna, pessoal. Ah, é, né? Tá dando aquele talento na interna? Na próxima, e Deus quiser, vamos mostrar como é que vai ficar por dentro. Tá dando uma caprichada no carro. Aí vocês vão ver. Porva, adesivos. Abraço pro porva lá, pro tudo gurizada. Como é que é? Ainda fala ainda que você vai comprar ele. Tanto aí, gurizada. Bota nos comentários o que vocês acharam do carro do homem. 950. Top o carrão. Show mesmo. Show, show de bola. Show, 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 show. Vamos ver em breve nos cinemas. É bem, tchilichas. É. Vai, dá uma brincada lá. Dá uma brincada lá. Aí eu dou valor, né, gurizada. Show de bola. Ele não quer que eu macho por dentro. Eu vou mostrar só por cima aqui, ó. Ele tá fazendo o interior, gurizada. Que me falte tudo, menos a presença de Deus. Aí é show de bola. Aí eu dou valor. Top o carro, meu amigo. Deus abençoe muito você. Logo tem novidade, gurizada. A hora que nós se encontrar de novo aí, se Deus quiser, vamos gravar o carrão dele bem caprichadinho por dentro aí. Mas eu acho bonito essas speeds, ó. Quando eu tinha o 3,4 era meu sonho botar no 608, mas não deu tempo. E o boiadeirão? E o outro? Vamos lá, vocês virай que resiliently, por favor? Risa. Risa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E tamo junto, galera. Forte abraço. Tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.